A capoeira é uma manifestação cultural, social e histórica, reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, além de instrumento de educação, inclusão e cidadania. A capoeira foi reconhecida também como esporte, e por isso foi iniciada uma luta para que ela se torne olímpica, e por isso há necessidade de se formar árbitros e mesários para a atuação em diversas competições da modalidade. O curso em Poços foi teórico e prático, ministrado pelo mestre Valdenor Silva dos Santos. Nós estamos hoje com o curso de formação de árbitros, de árbitras, mesários e mesárias de capoeira, no projeto Capoeira que Te Quero Olímpica, com apoio da Secretaria de Esportes, da Prefeitura de Poços de Calda e outros mestres parceiros que atuam aqui em Poços e cidades vizinhas. O objetivo da nossa vinda aqui com a Federação Política de Capoeira é realmente dar um curso de arbitragem para as competições da capoeira. A capoeira, a grande diversidade que ela tem, inclui também a parte esportiva, e a parte esportiva nada mais é do que uma retomada de tudo aquilo que a gente chama de educar pelos movimentos da nossa arte. A partir do momento que nós estamos bem treinados, seguindo as regras, uma competição de capoeira, ela traduz muito a realidade do educar pelos movimentos da nossa arte. O objetivo desse curso é a gente estar buscando a qualificação para estar desenvolvendo campeonatos, no caso internos e também externos. olhando bem que essa organização aqui estão coligados vários países, no caso do Brasil, está incluso, né? O mestre que está direcionando tudo é aqui do Brasil, mestre Valdenor.